Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas do varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas do varal Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te aduncio nos cintos das cadernas Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te aduncio nos cintos das catedras Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Eita! Minha gente, eita!